Olá pessoal, estou aqui na minha mão com o livro Afinal, qual o propósito de Deus com os casamentos e as famílias? Uma pergunta importantíssima nos dias de hoje, que a gente está vendo tanta mudança nos modelos de família e é uma pergunta, claro, que o Gilberto Iocomizo, o pastor Divaldo Vitor e a Eunice Iocomizo tentaram, procuraram responder aqui, fazendo uma profunda pesquisa, usando experiências próprias também. Então, deu para responder essa pergunta, pastor? Não 100%, Célis. Por quê? Porque o assunto é muito amplo e muito complexo. E, sobretudo, cada família tem o seu DNA. A minha família é diferente da sua e não quer dizer que o meu casamento, embora seja mais longo do que o seu, pela idade também, mas não é perfeito. Por isso nós precisamos sempre trabalhar. O senhor fala de quanto tempo? São 54 anos de namoro, noivado e casamento com a mesma pessoa. Ou seja, com a Eliane, que é a minha esposa. Pois é. E o Gilberto Iocomizo está aqui do lado também. O Gilberto é engenheiro, não é? Eu sou agrônomo. Agrônomo? Isso. Pois é. Agrônomo. Casado há quanto tempo? Eu sou casado de 19 anos. Qual o objetivo do livro? O objetivo do livro é dar algumas informações, porque nós estamos vendo muito divórcio, muito casamento sendo desfeito. E surgiu uma curiosidade, porque o que está faltando? Aí nós fizemos uma pesquisa e identificamos alguns pontos que as famílias podem utilizar o livro para corrigir esses pontos. Qual o diagnóstico que vocês estão identificando no livro aqui, que é causador muito de dissolvição de casamento? Nós estamos observando que as famílias estão se afastando muito dos ensinamentos da Bíblia. Lá na Bíblia tem os padrões que a gente tem que seguir para que o casamento dê certo. Então as pessoas se esquecem desses padrões, na hora que se casam, acabam descobrindo uma situação que é totalmente diferente daquela esperada. Que tipo de situação, pastor? Nós podemos ver lá no Éden. Começou lá atrás. Começou lá no Éden. Por quê? Porque o Senhor botou o homem e a mulher e disse, não faça isso. Aí foram lá e desobedeceram. Daí começou o conflito. E eles então se afastaram de Deus, se esconderam. Eles tinham pureza, andavam lá sem roupas. E já conseguiram botar roupa e se esconder de Deus. Daí começou o problema. Essa situação era sentido figurado ou na sua opinião era sentido literal? Olha, o que está escrito na Bíblia, na minha visão, na minha ótica, é realmente o que aconteceu. Entendeu, Célice? O Senhor mostra. Algumas pessoas dizem, não, porque isso é fictício, isso é mito. Eu respeito. Tanto é que quando eu vou conversar com alguém, se a pessoa diz, ah, mas eu não acredito na Bíblia. Tá, então vamos conversar sobre outro assunto. Porque religião, ou seja, a palavra de religatio, vem do original de ligar Deus com a criatura humana. E se não liga, não adianta. Eu não vou, por exemplo, eu sou advogado. Aí você diz, olha, me defende, mas eu vou usar o CPC, o Código Processo Civil. Você diz, não, não quero que use. Como é que eu vou fazer isso? Agora, assim, a Bíblia, ela tem um sentido literal, mas em alguns pontos, assim, é preciso ter uma interpretação. Por exemplo, quando diz que o homem, que a mulher deve ser submissa ao marido, quer dizer o quê, então? Ah, isso é muito importante. Você tocou num ponto X aí de relacionamentos. É submissão em amor. Não é você, você vai ser a minha escrava. Não, isso naquela época poderia até funcionar. A mulher ser escrava. Em algumas etnias ainda funciona isso. Mas hoje, no Brasil e na sociedade moderna, é submissão em amor. Amor, você quer ir jantar comigo? Não. Então, nós não vamos jantar. É diferente. Pois é, Gilberto, você, pessoalmente, já deve ter passado por conflitos. Essa experiência com os conflitos, no dia a dia, já te ajudaram a escrever o livro? Como é que você superou os conflitos? Se eu não tivesse me baseado, principalmente que eu tinha feito um curso chamado Casado para Sempre, teria me separado. Mas aí, com os apoios da Bíblia, os ensinamentos, a gente pondera, realmente a gente pede perdão e volta. E o senhor, com 54 anos, nunca sentiu vontade de separar? Olha, vontade, vontade, não. A gente fica com raiva. A gente fica bicudo. Mas vontade de separar, não, porque eu fiz um teste drive de sete anos. Ou seja, nós estudávamos, você tem uma ideia. Tínhamos 13 anos, nós estudávamos na mesma escola, ela pegava o mesmo ônibus, éramos da mesma igreja. Então, todos os tipos de problemas, por exemplo, no tempo aqui, eu posso falar aqui, porque ela sabe disso e ela conheceu. No tempo que eu namorei, nesses sete anos, acabei namorei com simplesmente uma agenda de garotas. Eu saía, namorava com uma, namorava com outra, acabava, não quero mais saber de você. Mas depois, com sete anos, quando eu casei, eu disse, não, parei, terminei. O teste drive terminou e foi aprovado. O namoro prolongado ajuda? Olha, depende de cada um. Na Bíblia, mostra que seria sete anos para a pessoa se conhecer. Então, eu digo que usei até um processo bíblico sem nem conhecer na época. Hoje estão casando com dois meses de... Não, a pessoa olha, chega no restaurante, quer casar comigo, quer, vamos lá e casa. Quer dizer, é outra realidade. Eu não quero dizer, Seles, que isso está errado, ou que eu quem estou certo. Não, são visões diferentes, são óticas diferentes. Então, nós sempre temos que verificar, olha, isso para mim funcionou. É a mesma coisa, você vai fazer um churrasco, aí você gosta com mais sal, eu gosto menos sal. Não quer dizer que o churrasco é ruim, mas não tem mais sal ou menos sal. Vai ter uma noite de deslançamento, um dia de deslançamento? Sim, eu quero até convidar você e todos que estão assistindo conosco no dia 29 de 11, às 19 horas, na primeira igreja Batista Macapá, igreja mais difícil, em frente à prefeitura, na Avenida Fábio, 839. É bem fácil aquela igreja azul. Então, nós estaremos lá com um breve período de oração, e depois, então, nós temos a noite de autógrafo. Tem uma pergunta que, só para a gente finalizar aqui, tem uma pergunta que está até no índice aqui, que é o que Deus espera do casamento, o que Ele espera do casamento? Olha, eu vou pedir para ele também falar, mas eu vou dizer logo a minha opinião e depois ele conclui. A minha opinião que Deus espera é que a pessoa viva feliz para sempre, até no casamento se diz, até que a morte se separe. Esse eu creio que é o projeto de Deus. Eu subentendi, assim, que Deus espera que nós tenhamos um casamento sólido e firme. Por quê? Porque das pessoas que saem dos casamentos, se eles têm uma formação sólida, é que saem para a sociedade, formam uma sociedade mais, digamos assim, mais limpa, mais... Escapou a palavra. É, acho que o casamento consolidado, o casamento bem-sucedido, e nós somos uma árvore, a gente gera frutos, os frutos são os filhos, acho que o casamento bem-sucedido é um bom exemplo para os filhos começarem também. Olha, isso pode funcionar e não funcionar. Primeiro, eu quero citar um aqui com... Estou indo pela lógica, né? Exatamente, eu quero citar Rui Barbosa, que é um colega nosso advogado, bem conhecido, o Rui Barbosa famoso, ninguém conhece. Ele dizia, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o pai, ele deve fazer isso, ele deve mostrar que não é separando que se resolve. Sabe por quê? Alguém chegou uma vez e perguntou, pastor, eu quero saber porque o senhor está há 54 anos com a mesma mulher, qual o segredo? Não tem segredo. Sabe por quê? No meu tempo usava super bonde, quebrava, a gente colava. Então, gente, olha lá, vamos atrás do livro lá. Afinal, qual o propósito de Deus com os casamentos e as famílias que vai ser lançado o dia... 29 do 11, às 19 horas, na primeira igreja Batista de Macapá, em frente à Prefeitura, Avenida FAB, 839. Ok, fechado. Valeu, pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.